Paraty G2 Plaquinha Mercosul AP Esse é outro golzinho já com placa Mercosul Tem um joguinho de roda Mas tá careca Liso, liso A pintura dele pelo jeito É só dar um pulimentinho Que fica zero Ah não, aqui tem podre E feio Pneu de trás Tá bom Aqui também Lanterninha quebrada O cantinho aqui Detalhezinho também É um carro velho, né Aqui tem uma maçada na porta Vai matar feio por dentro Vem um alicate Os caras arrancaram o rádio Os bancos também do bolinho É aquela coisa Tem que sair Tem que sair barato É um carro que dá pra vender depois Cozinho quadradinho CHTzinho Aqui tem uma bateria Seca Seca de água A bomba de gasolina é nova Olha Olha tá Tá no nível Mas tá podre Tem bastante vazamentinho Motor Placa velha, né Calota Nossa, aqui tem um riscão de fora Pra fora Esse aqui era uma das minhas opções Mas Acho que não Não tá mais Som é Caixa de som de rádio de casa Não tá abrindo pela maçaneta Tem que abrir por dentro É Não tá Não tá filé Golfezinho Ponto 6 Acho que é ponto 6 Tem roda Tem roda Tá bom de pneu Lata tá queimada Esse aí tem que dar uma boa Dá uma boa Dá uma pintura O preto não adianta E pneu ele tá bom Nossa Surpresa Meu Deus Tem o som Esse aqui vem até com a cadeirinha Né Um panterzinho Nossa Botaram uma Botaram coisa pra segurar Os caras são foda também Corcinha Tem uns faroletinhos Consegue abrir o cafomar Ó o pneuzinho novinho Detrás também é novo Ó Pneu tem Interior Ai tem podre Na caixa de Caixa de ar Bastante podre Os bancos tão bons Coisinha do forrinho pra fazer Rádiozinho da Multilaser Teto queimadinho Teto queimadinho Mas pneu tem Caixa de som Caixa de som aqui Da Da década De 70 Step light Tem step O leitezinho da panter Ó Se sair Se sair barato Pelo menos os pneus pagam A pintura tá feia E aqui tá feia A porta A porta do motor Deve estar com Coisa Queimadinho Isso aqui provavelmente Era pra ligar o carro É buzina Acho que é buzina Opa Tem ar-condicionado Se tá funcionando Não sei Mas tem Bateria Ninguém em casa Não Tem ar-condicionado Não tem direção hidráulica Se não me engano Não Tá sem filtro Fiação do som Pio de luz Estou aí Água Nenhum deles tem Ah Isso aqui tem É só falar Isso aqui tem O cadete Moeda De feio Esse cadete Tava Por 250 Pila Se não me engano Lata Tem que fazer Inteira Por dentro Tá Nossa Cadetão nem querendo Tem rádio Tem até um litrão De guaraná Aqui dentro Uma chuteira Chuteira desodorante O tampão Vai filme esse tampão Ó Ó Ó A rodinha Ó Ó A rodinha Ó Uma chuteira A calça Desodorante Uma cornetinha Uma corneta Um martelo Lá tem mais Outra Tem Tem só Os bancos Tão bons Tem um copo Pra beber Tem até umas moedas Ó Tem até umas moedas Ó A princípio tem alarde Não tem a chave Pra abrir Aqui atrás Deixa eu ver Certo Ó Ó Ui Ultravota Ó o som Bota o módulo Filma o módulo Aqui Tá Aqui ó Tem um módulozinho Também Mas aqui já Já deve ter isso Fala Grisada Não adianta Quando a gente bate o olho No carro Não tem Já começou ali O Leilão do Detran Né Aí Os lotes de sucata Já saíram todos Agora tá no momento Do intervalo Já são Meio dia Meio dia 35 Daqui a pouco Vai começar O de veículos Conservados Né Então a gente Tá Eu gostei Bastante ali Do lote 044 Que é ali De não me toque É um golzinho GL 1.8 92 A gente Deu uma olhada Lá nele Ontem E ele tá bem Inteiro Tá bem bom Vocês viram aí No vídeo anterior Que ele Que tem bastante Coisa nele Roda Pneu novo Painel satélite Volante Esportivo Essas coisas Arada Tudo isso Agrega Né E De gasto Vai ser pouca coisa Vai ser Tipo Mais higienização Polimento E esse tipo De coisa Transferência Mas isso aí Já é de praxe A gente já tá Acostumado A pagar Gastar isso Nos carros Que a gente comprou Do leilão Então vamos Vamos conferindo Aí O lote Já tá em 7 mil e meio É um carro Que de Fib Tá 13 e meio Então tá A margem Já tá apertada Mas é um carro Que não tem muito O que fazer Né Eu vou mostrar Aqui pra vocês De novo As fotos Aqui no site E o valor Que tá Sei ao gol O lote atual 7,300 Mais 365 Dos 5% Do leiloeiro Vamos acompanhando E vamos Vamos ver A hora que começar O pregão dele E vamos ver Quem vai levar 7,300 Agora vai começar O do golzinho quadrado 1,8 Por enquanto É nosso Por 7,500 Mas com certeza O pessoal Vai dar lança em cima Vamos ficar esperando 43 Vendido Por os gols CM Alto Por 7,300 Vamos pro lote 44 Lote 44 Conservado Gol GL 92 7,500 E ainda mais Dou-lhe uma Ninguém vai dar lança Ele na verdade Ele tá saindo caro Já Dou-lhe duas Só que ele tá Bem conservado Ele tá bem bom Tem bastante coisa dele Foi Lote Foi Eu não acredito É nosso Eu falei Eu falei Que eu não queria Dar muito mais lança Porque Já tá Com pouca Margem Mas É nosso Lote 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 Obrigado.